Bem-vindos a TAPERA, espaço cultural, instituição sem fins lucrativo. Hoje estamos com o lançamento da UBU, agradeço em primeiro lugar a Florença, editora. Tudo bem? Ok. Além de espaço cultural, também funcionamos como uma biblioteca pública e gratuita de empréstimo, também temos uma parte de livraria, aqui na frente estamos com uma banca de livro, com destaque para os livros da UBU e outros livros com afinidades de antropologia e temas afins. Além disso, também ofertamos alguns cursos, para quem não conhece o espaço, tiver maior interesse ou curiosidade, pode procurar nossa página, tapera.com.br ou no Facebook, para quem utiliza, temos toda a nossa programação publicada na rede. Gostaria de agradecer em especial a Jamília, ao Pedro, à Júlia, ao Renato, E passo a palavra ao Renato, mediador da mesa, um bom lançamento, um bom debate. Muito obrigado. Obrigado. Bom, queria, na verdade, abrir o debate aqui, agradecer o convite da Florença, e dizer que hoje é um debate sobre o livro do Alfred Guel, Arte Agência, Arte Agência, que é um livro que completa 20 anos nesse ano, que foi traduzido pela Jamília Pinheiro, que está aqui presente. E é isso. Então eu queria passar a palavra, apresentar rapidamente os palestrantes, e depois a gente abre para o debate. Então a gente vai começar com a Jamília Pinheiro, que traduziu o livro Arte Agência, que já é tradutora de vários livros importantes também de antropologia, na COSAC, na UBU também, e é pós-doutorando em estudos da tradução, na USP. Pedro Cesarino, que é professor de antropologia da USP, do Departamento de Antropologia da USP, e também escritor e tradutor. E também aqui com a gente é a Júlia Rebouças, que é curadora de arte, e que foi uma das curadoras da 32ª Bienal, que aconteceu em 2016, que é uma Bienal que acho que teve bastante interface com a antropologia. Então eu passo a palavra para a Jamília. Oi, boa noite. Obrigada pela presença, obrigada também quem está assistindo em casa, Renato pela apresentação, Florencia, por mais esse trabalho conjunto. Bom, trabalho de tradução de Arte Agência aconteceu ao longo dos últimos quatro anos e meio, mais ou menos. Eu lembro de quando a Florencia e eu tivemos a primeira conversa ainda informalmente sobre essa ideia. Foi no aniversário do Renato, em agosto de 2013. E acho que em abril de 2014 eu fiz a primeira entrega parcial, isso ainda na época da Cossack Naif. E esse processo de tradução do livro foi retomado e concluído na Ubu. Vou falar uma coisa logo no comecinho, porque muita gente me pergunta sobre o nome do autor. É GEL ou é GEL, afinal? Então, é GEL. Tipo, GEL em português, ou GANGER, em inglês. Para quem gosta de linguística, de fonética, é uma consoante africada. GEL, que é como se juntasse o D e o Z. Uma junção de oclusiva, só para lembrar, uma junção de oclusiva e fricativa. GEL, ou GINGER, só para lembrar. Inclusive, na Inglaterra, tem um adjetivo, que é GELIAN. Então, a gente fala em análise GELiana. Quem sabe, agora com a chegada do livro ao Brasil, a gente não comece a fazer circular mais esse adjetivo também. GELiano, por aqui. Como tem o oceano, o levestro-oceano. Bom, minha contribuição hoje são algumas notas breves sobre a tradução e a sobrevivência desse livro. Esse livro é um sobrevivente. Eu espero que essas notas possam ser interessantes para vocês também. Em primeiro lugar, falando de tradução, eu queria aproveitar para agradecer as pessoas com quem eu conversei ao longo dos anos sobre os enroscos que foram aparecendo. Não foram poucos, mas eu vou detalhar um exemplo, no qual já vou chegar. Quer dizer, esse livro chega ao Brasil 20 anos depois da publicação na Inglaterra, mas ele já vinha sendo discutido em cursos de graduação, pós-graduação, por todo o país. E aí eu queria mencionar umas pessoas que me responderam de forma atenciosa, cuidadosa, ao longo dos anos. A Clara Flaxman, que hoje está vinculada à Universidade Federal da Bahia. O Pedro, que é um interlocutor ao longo dos anos também. O Aristóteles de Barcelos Neto, que está na Universidade de Stengler, em Norwich, no Reino Unido. O Márcio Goldmann, Eduardo Viveiros de Castro, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, do Museu Nacional e a Elcio Lagro, pessoas que tiraram um tempinho para conversar comigo sobre dúvidas. Traduzindo há alguns anos a antropologia para o português, eu acho que a responsabilidade do tradutor com a sobrevivência de uma obra tem muito a ver com a consolidação de terminologia. Melhorou agora o áudio? Mais perto? Beleza. Então, a responsabilidade com a sobrevivência de uma obra tem a ver com a consolidação de uma terminologia. E essa responsabilidade pode e deve ser colocada em diálogo, ou seja, compartilhada. E o que isso quer dizer em termos práticos? Para quem tem interesse em trabalhar com tradução de textos que vão circular nas universidades, e mesmo para além das universidades, no caso de Arte Agência, que é altamente recomendável para artistas, curadores e outros profissionais das artes, Bom, um dos passos fundamentais é não hesitar e conversar com professores, professoras, pesquisadores que já estejam trabalhando com a recepção dessa obra no país, mesmo antes da publicação da tradução. Podem vir não apenas boas ideias daí, mas existem correspondências que já estão cristalizadas, ou em vias de cristalização, nessas discussões. E, com certeza, com a chegada de Arte Agência ao Brasil, a gente vai ter efeitos mais profundos nesse processo de consolidação de terminologia para a nossa geração de leitores, para as gerações posteriores de leitores. Agora, ao mesmo tempo, como essa publicação, se dá 20 anos depois de o livro sair na Inglaterra, é claro que já acontecia uma reflexão sobre como falar de gel, com gel em português. Então, eu vou dar um único exemplo bem concreto, então, de como eu lidei com uma dificuldade de tradução. Para eu poder detalhar melhor, já que cada enrosco leva tempo, mais pertinho. Você me avisa, viu, Carlos, se precisar chegar mais pertinho, que às vezes... Está bom assim? Então, eu quero mostrar algo muito simples, assim, como uma tradução se beneficia de uma interlocução com pesquisadores e professores. Eu vou tratar do exemplo de Vault Sorcery, que eu optei por traduzir como Feitiçaria Indicial, que aparece no livro a partir da página 59, para quem já tem o livro. Lá tem uma nota de rodapé. E vou ler agora essa nota de rodapé. Feitiçaria Indicial busca apontar para o sentido de Vault Sorcery, conforme será desenvolvido por Diel no capítulo 7, que é a pessoa distribuída. O conceito faz recordar a noção freiseriana de magia simpática, que trata da produção de efeitos de coisas, umas sobre as outras, por meio de uma associação, por semelhança. E aqui, parênteses, né? Caso alguém não esteja familiarizado com essa referência de noção freiseriana, essa referência é a James Fraser, né? Que é autor de um livro chamado The Golden Ball, O Ramo de Ouro, fala de tipos de magia. Fecha parênteses. E retomando essa discussão de fundo, a ideia de Vault Sorcery em gel se refere a uma forma de feitiçaria que direciona infortúnios a um índice como maneira de atacar o seu protótipo. Índice e protótipo, para quem ainda não leu o livro, fazem parte do vocabulário. Do autor, do Alfred Gell. É possível que a prática relacionada a esse tipo de operação mais popularmente conhecida seja a de espetar alfinetes nos chamados bonecos voodoo. Então, vamos lá. Vault Sorcery, né? De cara eu me vi uma situação que uma nota de rodapé ia ser não só desejável, como necessária. restava a questão de optar por uma expressão correspondente em português. Então, fui conversar com os professores. como me disse o Márcio Goldmann a respeito disso, o Vault Sorcery é, no fundo, um caso da chamada magia simpática, em que um semelhante age sobre um semelhante. Então, eu incorporei isso na nota. Essa magia simpática, como eu mencionei, remete ao que se chama de forma um tanto imprecisa em português de boneco voodoo. Popularmente, certo? Você espeta o boneco com o que é um índice, na terminologia do Gell, com os alfinetes, e isso afeta alguém, um protótipo, em outro lugar. Continuando a conversa com os professores, a Elce Lagru, em resposta à minha dúvida, chamou a atenção para como que está em questão aqui uma feitiçaria por meio de imagem, ou seja, por meio de uma semelhança de imagem. E aí, diante de uma dúvida assim, eu também fui pesquisar etimologia, sobretudo de Vault. A origem da palavra, Vault. E aí, Vault não tem nada a ver com voltagem, não tem nada a ver com corrente elétrica. No caso de Vault, da corrente elétrica, o termo vem de um físico italiano, o Alessandro Volta, o cara que inventou a pilha. Mas Vault, o Vault Sorcery, não tem nada a ver com isso. tem a ver com o latim bolbere, que em português foi dar sabe quando a gente fala esquerda, vou ver, direita, vou ver. Esse vou ver, que é o turn do inglês. Mudar de posição, mudar de direção. Então, daí que vem esse Vault. Aí, ok, a gente faz o dever de casa de pesquisar a origem da palavra legal. Isso não é suficiente. Ainda assim, é preciso pensar em uma correspondência que esteja em consonância com o conjunto da obra, com a organicidade da obra, com o modo de a obra teorizar, tecer relações. E, se for possível, lançar a mão da própria terminologia do autor para pensar essa correspondência. Melhor ainda. E aí, falando com o professor Eduardo Viveiros de Castro, ele me fez uma sugestão que me pareceu promissora para a Vault Saucery. No final, foi a opção pela qual eu decidi, feitiçaria indicial, a crescida da nota com o termo em inglês e os esclarecimentos devidos. E, conceitualmente, se trata disso. você afeta um índice e, logo, feitiçaria indicial. E, esses gestos de afetar um índice afetam um protótipo. Depois, conversando sobre isso com a professora Clara Flaxman, ela concordou, ah, é uma solução boa justamente porque usa a própria terminologia do gel para definir a prática que está sendo referida. em suma, você teoriza com gel para traduzir o gel. Então, perguntar aos universitários é um hábito que a gente pode adotar para bater o martelo, depois de expor a ideia a esse teste básico. Então, é algo que eu sugiro para quem trabalha com tradução, fazer a pesquisa prévia com o maior aprofundamento possível e restando dúvidas. E sempre restam dúvidas. Abrir para diálogo. Até porque não existe uma tradução perfeita ou cabal. A tradução sai porque, em algum momento, a gente corta a rede e o livro nasce para o mundo. Mas, ela continua como um organismo vivo. e a tradução me remete ao que a professora Marilyn Stratton fala sobre a antropologia como uma forma de cuidar de conceitos. Se a gente não cuida dos conceitos, eles podem se tornar analiticamente vazios. Ainda que eles pareçam retoricamente poderosos, eles podem ser analiticamente vazios. Então, eu acho que essas traduções, essas sugestões que eu estou fazendo aqui sobre tradução podem ajudar a cuidar dos conceitos de uma forma bem pragmática. Ainda sobre a tradução, vale dizer que Arte Agência foi publicada em outras línguas neolatinas, além de português. Na França, em 2009, uma editora chamada Le Prés de Uriel saiu também na Argentina por uma editora chamada SB, em 2016. E isso é vantajoso para estudiosos da obra e para quem vai se dedicar a uma tradução depois disso. Porque os enroscos são análogos, na verdade. E uma tradução ilumina a outra. Então, estou aqui imaginando que os colegas na França e na Argentina também ficaram batendo cabeça para traduzir e tal, Walt's Rossery, dentre outras expressões. Então, acho saudável a gente fazer o cotejamento com outras traduções. Ajuda a refinar a terminologia na língua de chegada. Agora, cuidado, né? Palavras cognatas, perigo. Porque pressupor um espelhamento entre palavras cognatas tende a ser roubada. Então, cotejar sim, mas desconfiar sobretudo dessas palavras cognatas. Então, vale para a tradução, vale para a vida. Cuidado com reduzir os significados, reduzir o outro a um pressuposto de transparência. Tipo, ah, já entendi, já saquei. É bom sempre desconfiar disso e manter a perplexidade de não entender. Tem um filósofo da Martinique, o Edouard Glissant, que fala, ele faz um elogio da opacidade. Ele fala que é preciso respeitar a opacidade alheia e não ceder a essa ansiedade de querer assimilar e explicar ao outro transformando em transparência. Que é preciso aprender a colher a opacidade, né? E aquilo que a gente não entende. E, bom, em segundo lugar, eu queria falar da sobrevivência dessa obra, né? A sobrevivência de Arte e Agência mostra que a obra, essa obra chegou até a gente e sobreviveu porque houve uma rede intensa de colaboração. Quem conhece a obra sabe que ela se deu, ela se concluiu uma situação de adoecimento do autor e de óbito. Então, teve o amor de uma mulher que possibilitou que esse livro fosse concluído, Simran, né? A quem o livro é dedicado. E a mãe do autor chegou a redesenhar ilustrações. Os melhores amigos do GEL, o Stephen Hube Jones e a Christine Hube Jones, cuidaram do filho, do casal, ficaram do lado até os últimos dias do GEL, escanearam ilustrações, encaminharam o manuscrito para Oxford. Então, quem já leu o livro sabe que o manuscrito foi encaminhado para a editora na Inglaterra três dias após o falecimento do GEL. Então, estou dizendo isso porque esse livro remete diretamente à ideia de sobrevivência. E, quer dizer, essa obra, ela tem respirado até hoje porque a gente tem respondido a ela também, né? e a tradução é um dos pontos decisivos dessa cadeia de respostas. E a arte agência continua a capturar a nossa atenção e a se perpetuar como índice também. Nós continuamos a reagir à agência, de arte agência, né? Dentro de uma rede de relações dessa maturação póstuma, e eu vou retomar isso, da qual a tradução faz parte. Enfim, é uma maturação póstuma que se dá na antropologia, na crítica de arte, na arqueologia, na história da arte, no movimento de revitalização dessas áreas pela obra e da obra nessas áreas. A ideia de maturação póstuma é uma referência a um ensaio clássico do Walter Benjamin, A Tarefa do Tradutor, que fala na tradução como lançando uma ponte entre vida e pós-vida. A tradução como em alemão tem um termo, Jubeleben, que em inglês seria after life. A vida após a morte de uma obra ou a vida que persiste. Então, essa obra é muito simbólica, eu acho, disso. A existência desse livro é muito simbólica de uma sobrevivência. eu cheguei a ler uns dois ou três obituários do GEL. Acho que os mais conhecidos são do Independent e do Guardian. E aí lá conta que ele foi a instituição na qual ele foi professor mais tempo foi a London School of Economics, também foi professor em Sussex, foi professor na Austrália um tempinho, na Australian National University. Ele nasceu em 45, 12 de junho de 45 e faleceu no dia 28 de janeiro de 97. Um pouquinho antes disso, em novembro do ano anterior, em 96, ele deu a última palestra dele, foi aquela conhecida Fraser Lecture, na Universidade de Cambridge. E aí ele disse para os amigos dele que estavam lá, acho que eu consegui realizar o que eu queria com a minha vida. Bom, no momento em que eu estava finalizando a revisão dessa tradução, me indicaram o trabalho de uma professora de performance da NYU que se chama Elizabeth Browning e ela fala de escrita e performance, ela junta escrita e performance no trabalho dela. E ela escreveu um livro chamado The Gift, da Adva, que é claramente inspirado no ensaio sobre a dádiva do Moço, do Marcelo Moço, também disponível pela UBU, no Sociologia e Antropologia, isso, não é? E essa professora, Elizabeth Browning, ela fala sobre a criatividade na escrita, não como algo que partiria de uma genialidade individual ou de um repertório individual, mas a criatividade na escrita também é algo que atravessa alguém, que alguém devolve para o seu entorno. Ela está falando da ideia de dádiva o tempo todo, então você recebe a dádiva do outro, você compartilha a sua dádiva com o outro e eu lembro de ter me sugerido pensar na tradução assim também, pensando nesses termos mocianos e ao mesmo tempo de aelianos, a tradução seria uma dádiva estendida, como uma nova objetivação da agência distribuída em um meio. Então, hoje, se 20 anos depois da publicação de arte agência na Inglaterra, esse gel, esse elemento distribuído da personitude, do personhood, do gel, parte dele mesmo estendida para muito além das fronteiras do indivíduo gel, se hoje esse livro respira em português, é como uma dádiva. Bom, é isso, agradeço a todo mundo que participou dessa sobrevivência de alguma forma, para vocês que vieram hoje e quem está ouvindo a gente de casa e passo a palavra ao Pedro. Sim, sim. Obrigado, Jamile, pelas palavras. Queria agradecer ao Bu pelo convite e pelo trabalho de edição e de publicação do Art and Agency. Eu vou falar algumas questões gerais, fazer uma apresentação geral da questão do mérito conceitual do trabalho, não vou fazer uma palestra, vai ser só uma, enfim, algumas palavras gerais, para quem, sobretudo, para quem não conhece o livro e possa ter interesse em ler. O Art and Agency é uma obra muito importante, na verdade, ela consolida uma série de outras reflexões que o Dial já vinha fazendo em outros textos, mais isolados, esparços, no sentido de tentar produzir uma teoria antropológica da arte. Ou seja, até então, a antropologia da arte ou as teorias antropológicas sobre a arte eram todas marcadas por paradigmas teóricos que não eram paradigmas da antropologia. Por exemplo, uma ênfase muito grande na história da arte, a antropologia se inspirava nos métodos da história da arte, no estudo de objetos, no estudo de coleções, na atribuição de autoria ou não, no contexto social, uma série de questões relacionadas à maneira pela qual a história da arte tradicional trabalha com objetos não ocidentais, digamos assim. Depois, por uma outra vertente, que é a vertente da semiologia, do estudo do simbolismo dos objetos de arte, como se eles estivessem sempre carregados de uma espécie de texto que pudesse ser lido por um intérprete. uma série de teorias como essas eram usadas pelos antropólogos para tratar das coisas dos outros, digamos assim, dos tipos de expressões estéticas, visuais, coreográficas, etc., que outras sociedades não ocidentais produziam. Então, o Geo começa por mudar esse paradigma e por procurar uma teoria que fosse genuinamente antropológica para a arte. Para ele, aquilo que efetivamente se configura como particularmente antropológico é uma teoria social, ou seja, a antropologia passa a interpelar a arte na medida em que ela trata a arte como um fenômeno social, assim como tantos outros. Só que essa vertente da teoria social explorada pelo Geo não é qualquer uma, é a vertente do Marcel Mosse, do ensaio sobre a dádiva, do ensaio sobre o dom, ou seja, uma vertente que se preocupa em estudar não exatamente a sociedade como uma instituição transcendente, que regula o comportamento dos indivíduos, etc., mas a sociedade como um modo de produção de um vínculo, de um elo entre pessoas. Portanto, estudar as razões pelas quais as pessoas se vinculam umas às outras ou pelas quais as pessoas se vinculam umas às outras através da mediação de coisas. Então, essa talvez seja a pergunta fundamental do livro. O que ou por que pessoas se relacionam com coisas? Qual é a espécie de capacidade ou de propriedade que as coisas têm que faz com que as pessoas estabeleçam uma relação de aderência com as coisas? Então, o Djal vai buscar na teoria do Moza sua inspiração, mas não só. Enfim, tem uma série de outras fontes teóricas que o inspiram. Eu queria destacar mais para frente, vou falar sobre isso, o papel das teorias etnográficas dessa região na qual ele é especialista. a Polinésia, a Oceania, a Melanésia, essa região toda, traz uma contribuição muito importante para o tipo de teoria que ele vai produzir. Então, essa nova abordagem, ou seja, ela produz de cara uma quebra fundamental com relação àquilo que o Djal chamava de um estetismo da antropologia. E que, em outros textos, ele chamava também de uma certa precaução que a antropologia tem que ter com relação à arte, que é a de adotar um filistinismo metodológico, ou seja, uma espécie de ingenuidade ou de ignorância estratégica, que é aquela que faz com que não se selecione a priori um objeto supostamente mais imbuído de significado ou de simbolismo com relação a outros objetos. Eu tenho um texto muito importante dele que se chama Rede de Vogel, as obras de arte como armadilhas e as armadilhas como obras de arte, no qual ele discute com o Danto, um filósofo da arte bastante conhecido, que justamente tentava mostrar que, supostamente, o Danto, que uma rede de caça não era uma obra de arte, porque uma rede de caça não estava imbuída de uma espécie de essência ou de um simbolismo superior que teria sido, por exemplo, inscrito em uma cerâmica altamente detalhada por algum sábio da tribo ou alguma coisa do gênero. A grande pergunta do Diel é por quê? Por que uma rede de caça não pode ser considerada como uma obra de arte? A partir de qual critério? De qual pressuposto? Essa pergunta que o Diel faz já é, evidentemente, uma pergunta inspirada pelo Duchamp, pelo Marcel Duchamp, ou seja, por toda a reconfiguração radical da noção de arte que o Duchamp faz e que inaugura, talvez, isso que a gente poderia chamar de maneira muito genérica de arte contemporânea. Ou seja, não se trata mais de interpelar o estatuto alguma essência específica que distinguiria a obra de arte com relação ao fluxo cotidiano dos objetos, mas sim se perguntar por aquilo que uma determinada coisa considerada como obra de arte, que inclusive pode ser o próprio corpo de uma pessoa, faz. Não o que ela diz, mas o que ela faz. Qual é a sua capacidade de agenciamento nesse sentido. Essa operação é uma operação muito importante, porque, de uma tacada só, o Diel também se livra de uma outra simetria constitutiva nos estudos das artes pela antropologia e pela história da arte e por outras áreas, pela crítica de arte, etc., que consiste em separar, e pela museologia, separar discursos e instituições dedicadas às artes dos outros e os dedicados às artes propriamente ditas, às belas artes, que a gente vê replicado, por exemplo, na maneira como os museus se organizam em nove entre dez capitais ocidentalizadas. Um museu de etnologia, de arqueologia, que às vezes se confunde também com o Museu de História Natural, o nosso querido metamuseu nacional que pegou fogo, e os outros museus, que são os museus da arte propriamente dita, o Museu de Belas Artes, por exemplo. Então, essa divisão institucional, que evidentemente é uma divisão de poder, colonial, etc., se replicava do ponto de vista teórico, ou seja, é necessário utilizar determinadas ferramentas ou que vêm do discurso da história da arte tradicional ou entender as artes dos outros através dessa distinção entre arte e artefato, entre uma arte mais elevada e uma menos elevada, que, por exemplo, servia para ranquear as artes dos povos ameríndios entre mais ou menos desenvolvidas. As artes dos maias seriam um supra-sumo do desenvolvimento estético, numa visão bem hegeliana, e as artes dos povos da floresta, por exemplo, não, porque eles estariam ainda constrangidos pelo material, pelas dificuldades técnicas e assim por diante. O que o Geo faz é simplesmente descartar completamente essa divisão, ou seja, o tipo de teoria que ele produz vale para qualquer coisa, para qualquer tipo de produção estética, por assim dizer, ou seja, tanto para aquelas da assim chamada arte contemporânea quanto para a arte anomâmia ou a arte, sei lá, popular e assim por diante. Um dos grandes méritos do livro é justamente de não usar nenhuma dessas taxonomias, que são taxonomias coloniais. Arte naífe, arte popular, arte etnográfica, arte moderna, arte isso, arte aquilo. E de colocar no mesmo pé, no mesmo plano, todas essas coisas que por alguma razão fazem com que pessoas se relacionem em torno delas. Então, a partir disso, ele vai então levar, ou seja, vai tentar justamente alinhavar os conceitos que conseguem fazer essa simetrização do estudo da arte. A ideia fundamental é essa, ou seja, mesmo que ele tenha descartado o conceito de símbolo, que era um dos conceitos fundamentais, o signo de símbolo, vindo dos provenientes da semiologia, da antropologia simbólica, ele continua mantendo um conceito, que é, na verdade, uma operação cognitiva, que é o da abdução. Ou seja, existem três operações cognitivas elementares, a indução, a dedução e a abdução. A indução e a dedução produzem certeza científica, seja a priori ou a posteriori. A abdução produz dúvida, não produz certeza, porque a abdução é um tipo de inferência dada através de pistas ambíguas, não necessariamente lineares, ou seja, tudo que você tem como uma espécie de indício, a maneira pela qual um detetive opera, para que você possa depois formular uma hipótese provisória. Então, o uso da abdução na teoria do gel é fundamental, porque é ele que faz com que determinadas coisas sejam investidas de agência por determinadas pessoas. Quando perguntas específicas são feitas do tipo, quando você olha, por exemplo, aquela máscara que está ali em cima da coluna, porque será, ou como será que a pessoa por trás dessa máscara foi capaz de produzir um padrão dessa maneira tão intrincado, tão elaborado que eu não sou capaz de produzir? O que teria por trás dessa pessoa, o que tem por trás dessa máscara, ou seja, uma pessoa que faz com que essa máscara se torne tão potente para mim? Qual é a capacidade efetiva que essa pessoa tem que eu não tenho potencialmente? Com esse argumento ele, por exemplo, desmonta os argumentos cognitivistas, que diriam que é porque a máscara tem um padrão de figura em fundo que produz uma determinada recepção, uma percepção, uma espécie de paradoxo perceptivo no observador e então a pessoa fica presa por esses paradoxos gestálticos, por assim dizer, de padrões gráficos e coisas do gênero. Já disse que, na verdade, esse não é o ponto. O ponto é a maneira pela qual determinadas qualidades visuais, que são evidentemente relacionadas a uma maestria técnica, então a importância da técnica, da análise da obra propriamente dita é fundamental para ele, não é um autor que, como muitos na antropologia e em outras áreas, estudam arte sem efetivamente estudar o objeto de arte, mas o objetivo principal da maestria técnica é produzir uma espécie de evidência de uma capacidade extraordinária que está para além da própria obra, ou que faz com que a obra se torne um índice de relações sociais acumuladas. então isso vai valer tanto para coisas que nós consideramos como objetos de arte dentro da nossa tradição hegeliana, quanto para coisas que aparentemente nós transformamos em objetos utilitários, como uma rede de caça, porque o que uma rede de caça faz é justamente transportar na sua forma física a agência tanto do caçador quanto da presa. a rede precisa ter um tipo de aspecto uma rede uma armadilha precisa ter um aspecto específico que simultaneamente seja uma espécie de distribuição da agência da presa uma armadilha para caçar elefante diferente de uma armadilha para caçar camundongo e ao mesmo tempo da pessoa que é responsável por manipular aquela armadilha. Então nesse sentido uma armadilha de caça produz o mesmo efeito de captura entre pessoas que uma obra de arte pode produzir. Se a gente for pensar por exemplo num exemplo clássico com o Silvio Meirelles um desvio para o vermelho ele produz alguma forma de captura não interessa exatamente qual é o discurso por trás do desvio para o vermelho qual é a intenção dele o que ele quis com aquilo o que interessa é o efeito que se produz numa determinada relação entre pessoas que se perguntam por alguém que produziu aquilo por trás daquela instalação que seria capaz de uma agência tão extraordinária que portanto coloca pessoas numa relação de assimetria ou seja a relação que se estabelece através da mediação do índice artístico assim chamado por ele é uma relação sempre assimétrica ou uma relação de guerra psicológica como ele diz uma relação que produz essa espécie de tentativa de descobrir qual é a agência extraordinária por trás de um objeto destes ou um objeto como a Jamile disse um fetiche os famosos fetiches da Vault Sorcery os fetiches de pregos ou os inquices famosos inquices na tradição afro então enfim esse é o quadro geral da teoria portanto uma teoria que pode ser usada para diversas áreas como a Jamile disse por exemplo tem gente na arqueologia atualmente tentando desvendar os segredos digamos assim da arqueologia amazônica usando gel já que não se pode interpretar por exemplo os padrões gráficos de uma urna funerária marajoara que é impossível ao menos é possível entender em que medida essas urnas produziam relações entre pessoas por serem objetos altamente complexos etc é um campo especulativo mas é interessante então tem uma enfim algumas outras alguns impasses que surgiram no desenvolvimento da teoria do dial que talvez valesse a pena falar brevemente que são derivados justamente disso ou seja então você pode estipular por exemplo que um inhame é uma obra de arte essa é uma das considerações que ele faz as sociedades da Melanésia em outras os inhames efetivamente ocupam um papel absolutamente fundamental na sua vida social e cosmológica porque os inhames são uma espécie de evidência do acúmulo de relações que se estabelecem entre pessoas através das relações de parentesco uma família produz determinadas coisas produz por exemplo crianças e as crianças são a evidência dos acúmulos anteriores das relações de afinidade que as pessoas de uma determinada família fizeram que se manifesta daquela forma da mesma maneira a troca de bens cerimoniais que são uma espécie de colares produzidos com conchas que não são propriedades privadas são sempre feitas através de uma espécie de demonstração do acúmulo de relações que as pessoas dessa região das terras altas da Papua Nova Guiné a qual estou me referindo fazem os inhames também quanto mais trabalhadora for uma família quanto mais relações pretéritas acumuladas ela tiver mais férteis serão os seus roçados maiores serão os seus inhames os inhames que são aqueles inhames enormes não é esse inhame pequenininho a gente conhece aqui por inhame do norte muito usado no candomblé também esses inhames aparecem todos paramentados tem um ciclo ritual do inhame ele é tratado como efetivamente uma pessoa porque ele não se trata de uma metáfora da sociedade se a gente tratasse o inhame como uma metáfora a gente cairia na velha teoria semiológica da arte porque o inhame efetivamente mostra ele aparece ele é um resultado de relações acumuladas e uma pessoa que vai que é visitada que visita uma aldeia e vê uma produção tão magnífica de inhames pode se perguntar então como é que eles foram capazes de fazer isso vai disparar justamente a inferência abdutiva para tentar entender qual é a agência por trás do inhame e aí as pessoas se relacionam com aquilo então isso produz um efeito colateral metafísico característico dos modernos que é o de postular uma divisão entre uma agência primária e uma agência secundária agência primária seria aquela que efetivamente as pessoas possuem as pessoas propriamente ditas a agência secundária seria aquela que os objetos exercem na sua relação de vizinhança com pessoas alguns autores vão dizer ah não então lá está o Diel replicando de novo as distinções fundamentais dos modernos entre humanos e não humanos sujeito e objeto e assim por diante ou seja ele simplesmente faz uma reatualiza um tipo de dicotomia que é comum em nove entre dez teorias eu acho eu acho que essas críticas não são totalmente justas porque na verdade o que o Diel estava querendo fazer com isso ainda que ele guardasse esses termos o primário e secundário que são um tanto quanto confusos num certo sentido ele estava querendo mostrar que as relações de primário e secundário são posicionais e reversivas ou seja dependendo do ponto de vista em que uma determinada configuração relacional se estabelece um corpo humano pode ser considerado como o agente secundário tecido cuja relação foi motivada por exemplo por um inquice por um fetiche ou um assentamento de orixá esse tipo de coisa que motivou uma relação enquanto agente primário que afeta uma pessoa um corpo de uma pessoa física então esse aspecto posicional da teoria do Diel é muito importante para justamente desbancar esse antropocentrismo digamos assim a ideia de que o sujeito criador que é uma visão tipicamente moderna é responsável por conferir sentido exclusivamente ao mundo então por um lado tem essa maneira de ver a teoria dele tem outra que mergulha ou que bebe nas teorias da pessoa dessa região a qual me referi da Melanésia da Oceania do Pacífico que são super complicadas eu não vou falar muito sobre isso aqui mas que basicamente são se constituem através de um problema de recursividade ou seja se um inhame é como se fosse uma espécie de exemplo de outras pessoas que você poderia analisar ou decompor se se lembrasse quem foram as pessoas envolvidas na fabricação daquele inhame também uma pessoa é potencialmente constituída de N outras pessoas cada pessoa que está aqui é o resultado de relações acumuladas entre outras pessoas então ele usa uma coisa muito interessante de um filósofo da ciência o Daniel Dennett na teoria da mente dele sobre a famosa teoria dos homúnculos ele diz que é sempre necessário de duas pessoas para que sempre necessário de duas pessoas para que o pensamento se estabeleça de fato quando a gente começa a pensar a gente sempre estipula o pensamento como uma espécie de diálogo com um interlocutor virtual então portanto o sujeito já é sempre dois e potencialmente mais do que dois ou seja a suposta individualidade é na verdade uma formação de uma complexidade de N outras posições possíveis ou de pessoas dentro de pessoas e essa ideia das pessoas dentro das pessoas é uma ideia muito importante que resolve o problema velho problema da história da arte da animação dos ídolos como é que os ídolos são animados os ídolos têm uma essência ou eles são meros objetos como é que se resolve esse tipo de problema o Diel coloca isso nesses termos o que importa é a maneira pela qual eles se estabelecem uma relação de vizinhança com pessoas que faz com que não só eles possam ser considerados como pessoas como evidências de relações acumuladas entre pessoas os ídolos como também como espécies de pessoas distribuídas que esse é um outro conceito fundamental ou seja partes de pessoas que se destacam da sua daquilo que a gente concebe como a sua integridade física que se deslocam dentro de um contexto social um contexto de relações e que passam portanto a influenciar um campo enfim são vários conceitos importantes que acho que mereceriam muita discussão eu não quero me alongar muito aqui não sei se vocês querem depois fazer um debate eu queria passar a palavra para a Júlia mas eu queria só fazer essa breve apresentação e dizer que de fato é um livro muito importante vocês não vão encontrar aqui nenhuma teoria pós-colonial não tem teorias etnográficas altamente elaboradas não é um livro que trata do simbolismo dos grafismos misteriosos indígenas ou coisas do gênero é um livro que produz um exercício de pensamento constante muitas vezes difícil os primeiros capítulos são um pouco mais estranhos os capítulos finais são mais amarrados talvez por causa desse caráter de uma obra póstuma mas ele de fato desafia bastante a gente a pensar e a produzir novas formas de se relacionar com coisas de entender porque nós nos relacionamos com coisas que não seja através dessas divisões e dessas nomenclaturas viciantes então é isso obrigado bom boa noite a todas a todos obrigado a florence pelo convite eu achei um convite desafiador bom eu sou curadora de arte essa minha prática então eu acho que é talvez importante começar situando um pouco de onde eu falo e o meu interesse nesse livro o meu interesse tem a ver exatamente porque eu me interesso muito porque e como a gente se relaciona com coisas o meu trabalho tem a ver com criar camadas de relacionamentos com coisas então acho que me sinto me sinto talvez um pouco como um objeto dentro da própria narrativa do gel que eu primeira coisa que eu aprendi hoje assim eu falava gel ele vai enfim ele trata acho que majoritariamente de exemplos de fora do cânone da arte ocidental mas ele inclui de uma maneira às vezes um pouco intempestiva natural interessante mesmo complexa exemplos e análises de dentro desse cânone da arte ocidental então eu talvez me sinta um pouco nesse debate que eu acho que é um debate muito calcado na antropologia eu me sinto como um desses objetos do cânone ocidental que está ali em plena relação e com bastante interesse numa relação não hierárquica com os outros objetos ainda que ele venha de uma outra origem de uma outra matriz assim então bom na minha prática como curadora eu acho que é importante dizer que todo exercício de reflexão enfim é uma reflexão não acadêmica é uma reflexão tributária mesmo desse exercício da curadoria mas é uma reflexão que se dá muito sobre estratégias mesmo modelos de atuação crítica desse sistema de pensamento que acho que limita a prática limita no sentido mesmo de tanto de criar contornos como também de restringir a prática e o exercício e essa relação com a arte com a arte contemporânea assim a antropologia certamente enfim como outros campos eles acho que eles estão muito na prática da curadoria através de por meio de atravessamentos mesmo bom eu fiz um conjunto de notas eu talvez vou compartilhar com vocês essas notas e depois a gente conversa assim acho que elas elas repercutem um pouco algumas das coisas que o Pedro e a Jamile falaram e acho que talvez se depanam depois para a gente desdobrar em enfim em outras conversas eu não também não enfim não acho que não tenho nem competência de preparar uma aula ou uma resposta ou uma repercussão exatamente a essa obra assim bom acho que a primeira coisa que me interessa e que interessa bastante a arte nesse livro é que ele ele apresenta uma abertura mesmo ele responde talvez a uma abertura que o campo da arte tem feito em relação a outras cosmovisões outras epistemologias enfim a gente tem consciência mesmo de que as teorias que habitam o que a gente chama de universo da arte o mundo da arte o sistema da arte eu estou falando a partir da arte contemporânea são ainda enfim devedoras e impregnadas de projetos de poder que são flagrantemente falidos mas que a gente está o tempo inteiro reiterando como se as teorias com as quais a gente lidasse elas elas são absolutamente insuficientes mas a gente ainda se refere a elas ou como negação ou como resistência mas enfim elas ainda estão lá como por exemplo a ideia de um campo estético que está apartado das disputas sociais a ideia de uma manutenção em algum nível desse ideário de um gênio criativo que é quase sempre branco homem europeu americano enfim que reitera também a ideia de um projeto de autor a gente continua tratando a partir de uma insistência de uma prevalecência das formas sobre outras manifestações efêmeras experimentais enfim sobre o conteúdo mesmo ainda tem uma necessidade de cercar e definir balizas legitimadoras que estejam intimamente associadas a um certo exercício de poder de um grupo específico e seleto então ainda tem um desejo de pensar quais são esses critérios que configuram que caracterizam uma obra de arte esses critérios ainda estão ligados a sistemas de poder e ligados a sempre grupos muito pequenos a reiteração de um sentido autorreferente para a arte persiste apesar de a gente já saber que isso é absolutamente falido que distancia as manifestações artísticas às coisas às quais ela está indissociabilmente vinculada então que seja o mundo o desejo a proposição a intenção enfim ainda tem uma tentativa de tornar a arte como alguma coisa sempre algo que se refere à arte própria assim ou a boa arte ela sempre está voltada para ela própria bom eu acho que essas e outras questões são questões que permanecem organizando o campo teórico da arte o campo crítico prático são questões visíveis sob a forma de um vocabulário persistente e que é curioso perceber que apesar de negar esse vocabulário persistente também contamina e está presente em alguns momentos no texto do Gell o Pedro falou dessa taxonomia que ele de alguma maneira abole mas não completamente ele propõe outra taxonomia que eu acho que é para mim um ponto interessante a limitação do nosso vocabulário que eu estou chamando de vocabulário mas enfim são práticas conceitos dispositivos não só um vocabulário teórico a limitação desse vocabulário é determinante para a nossa dificuldade de lidar com manifestações externas externas ou outras ou distintas dessas manifestações dos cânones ocidentais ou do cânone do colonizador então eu acho que tem havido um interesse muito grande do campo da arte de se relacionar com essas manifestações de fora do seu cânone mas ainda com talvez com as ferramentas com as metodologias com as aproximações bastante equivocadas que muitas vezes reiteram estratégias de espoliação de esvaziamento de alienação desse conjunto de intervenções processos agências enfim eu acho que eu me talvez eu me intero um pouco mais e passo a me interessar um pouco mais por essa questão a partir do exercício mesmo de construção da 32ª Bienal que o Renato menciona acho que é uma Bienal que se aproximou muito do campo da antropologia e propôs acho que essa abertura esse diálogo essa troca foi super interessante mas sobre enfim e essa aproximação se deu a partir de um entendimento de um desejo de se relacionar com os saberes ou a necessidade mesmo de um de um desaprendizado das formas de relacionamento instituídas e trazidas até aqui isso se deu na Bienal por meio por exemplo de uma de uma óbvia atração por uma produção de arte indígena questões de raça gênero outras formas de conhecimento saberes tradicionais enfim muitas outras matrizes que estavam ali orbitando o campo da arte pertencentes ao campo da arte e ao mesmo tempo pela sua diferença colocando em perspectiva esse campo ainda nesse enfim a partir desse vocabulário tão restrito viciado enfim que eu tenho que eu falei um pouco até aqui então acho que na Bienal a gente se propôs esse exercício e particularmente por exemplo esse que era talvez um dos pontos mais sensíveis porque é um ponto sensível para o mercado da arte de modo geral como se relacionar com a arte indígena seja com a arte contemporânea indígena seja com a arte indígena de outros momentos de outras produções de outros enfim de outras matrizes ou vindas de outras estruturas que não as nossas e eu falo nossas na enfim na a partir de uma perspectiva crítica mas ainda a partir de uma perspectiva crítica de um lugar que ainda um lugar que é o lugar que a gente fala que é um lugar de poder em relação a essa arte canônica então eu ouvi essa pergunta como se aproximar dessa produção era óbvio que interessava muito por todas as questões que essa produção trazia era óbvio que ela precisava se relacionar ela precisava estar ela era ela era uma produção artística que nos interessava bastante e que informava bastante todo o debate que estava sendo colocado mas houve uma resistência muito enorme da nossa parte de simplesmente incorporar que seja obras de arte contemporânea indígenas que seja artefatos enfim simplesmente ao corpo de obras da exposição no entendimento de que talvez essa pudesse ser ainda uma estratégia de recolonização mas seria ainda uma estratégia que estaria colocando criando hierarquias dentro da exposição com outras obras expostas ainda estaria fazendo talvez um exercício de uma classificação limitadora poderia ser também diluidora de todas as questões que essas produções traziam enfim era como se a gente ainda não fosse capaz de promover um espaço um campo discursivo e um campo de debate adequado para essas produções se encontrarem sem hierarquia sem diluição sem essa produção estar ali como mera ilustração uma ilustração exótica uma ilustração desse outro que por alguma concessão adentra ali o território da arte então houve um pouco esse entendimento por exemplo um certo receio dessa produção ser prontamente depois alienadamente incorporada pelo mercado da arte que é super voraz pelas novidades ou pelo sobretudo a novidade vintage a novidade não descoberta a revelação de algo que sempre esteve aí que nunca foi adequadamente explorado assim então houve um pouco da nossa parte uma resistência a simplesmente fazer essas produções conviverem e a gente escolhe por exemplo em relação a questão indígena tratar se fazer essa pergunta maior sobre o que que era naquele momento a questão indígena para além da arte indígena então a gente descobre que enfim a gente sabe que a questão indígena é uma questão que tem a ver com desde enfim tentativas incidentes de genocídio disputa de terra enfim tem um todo uma luta muito atual e contemporânea política mesmo que se dá enfim a partir das lutas indígenas então a gente por exemplo escolhe esse como uma das abordagens possíveis e uma das entradas para essas enfim para esses outros para esses outros saberes essas outras tecnologias inclusive artísticas que a gente queria que tivessem participando e convivendo mesmo no ambiente da Bienal assim eu acho que esse mesmo dilema que a gente encontra tem sido enfrentado pelo mercado de arte por outras instituições não só a Fundação Bienal de São Paulo acho que tem um interesse crescente dos museus mesmo que eles vêm adquirir coleções de arte indígena e incorporar isso incorporar isso nos seus acervos é evidente que tem uma importância enfim fundadora mesmo das nossas narrativas e da necessidade de relaborar essas narrativas então a ideia de representatividade de visibilidade desses outros desses outros saberes e dessas manifestações elas enfim é sem dúvida muito importante incorporar isso nas narrativas oficiais e as instituições são narrativas oficiais mas eu acho que é também muito importante se fazer também essa pergunta sobre a forma como essas coleções por exemplo vão ser incorporadas eu acho que as relações entre arte e artefato arte e antropologia são prens em exemplos que a gente não precisaria repetir e que ainda repete bom acho que nesse sentido e porque eu estou pensando nesse vocabulário que vocabulário então a gente pode se aproximar se cercar para tratar dessa convivência ou simplesmente da anulação entre esses diferentes assim acho que acho que nesse sentido o livro ele é particularmente interessante particularmente rico ao propor um conjunto de termos e relações entre termos que pode ser citado nos mais diferentes contextos e a partir de programas muito distintos então os termos ali particularmente os termos de índice artista protótipo destinatário a partir dessas relações entre esses lugares de agente e paciente que são lugares cambiantes cambiáveis e relacionais esses são digamos seriam seriam equações possíveis para lidar com esses com esses dilemas da convivência entre manifestações muito distintas que podem conviver assim que podem são digamos é uma é uma metodologia que pode ser usada indistintamente para uma produção o que imediatamente acho que constitui um campo comum entre esses campos que tem sido ainda tratado de maneira muito apartada ou essas formas de conhecer ou essas tecnologias artísticas que tem enfim sido tratadas de maneira muito apartada então acho que o vocabulário comum talvez seja o primeiro passo para esse exercício mesmo dessa convivência entre campos então eu acho que ele esvazia ou ele enfim esvazia essas distâncias ou as diferenças entre a obra de arte a arte e o artefato e é muito interessante que no lugar dessa enfim a medida que ele esvazia ele não propõe um termo conciliador assim o que seria então se a gente não está tratando ou se não é necessário separar e diferenciar arte e artefato o que seria esse termo conciliador assim ele não propõe um termo conciliador mas ele sugere que seja a prática a prática de análise enfim no livro ele faz isso na obra ele faz isso a partir de cada análise essas relações vão ficando claras e o que seria então esse objeto de arte que pode ser um objeto de arte que incorpora todas as manifestações de arte ele vai exercitando o que seria esse 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 objeto de arte e por objeto de arte ele entende também objeto de arte indígena objeto de arte de outras outras matrizes assim é é muito interessante porque a priori ele já começa o livro recusando mesmo uma matriz estética e as teorias semânticas e é até enfim eu li com uma certa graça porque é como se ele restringisse a ideia de estética à beleza como se ele restringisse a ideia as teorias semânticas a esse exercício do que pode ser lido assim então talvez recusar enfim é eu entendo eu entendo essas recusas muito mais por força do argumento e para a construção do que ele está propondo porque ele próprio enfim faz uso em momentos de termos da estética termos da semântica enfim e ele próprio ou talvez por um enfim por ser por ser uma obra que eu entendo que é uma obra pouco reelaborada ou nunca reelaborada nunca revisada por ele próprio assim uma obra produzida de sopetão pelo que pelo que a gente entende do contexto de escritura assim então talvez com o tempo ele pudesse ter refinado mesmo essas contaminações mesmo de campos que ele de saída já coloca alguma rejeição que esse campo da estética e das teorias semânticas mas enfim eu acho que só voltando eu acho que o maior mérito do livro para mim na minha leitura tem a ver com todas essas relações possíveis entre esses elementos o índice que seria a obra em si a materialidade e ele está falando de obras visuais depois ele até usa exemplos de obras performáticas mas a princípio ele está falando dessas manifestações visuais o artista que é também uma generalização tratar do artista como aquele que realiza o índice que materializa aquele índice o protótipo que seria uma referência a um conceito exterior uma referência que antecede ou que está ali no entorno da obra em si do índice com o qual esse índice se relaciona e o destinatário que seria então sei lá estou obviamente falando de maneira muito simplista mas seria um pouco o público ou o mecenas enfim a quem essa manifestação essa manifestação ali de índice vai se dirigir e entre todos esses termos entre todas essas categorias você pode ser há uma relação relação da relação entre ser agente ou paciente a partir de cada um desses cada um desses elementos pode ser agente ou paciente isso só o sentido só se cria a partir da relação entre eles então ele acrescenta como o Pedro mencionou nessas relações desses agentes secundários e fala desse entorno da obra de arte eu fico questionando se lendo o livro eu fico me questionando se para além dessas relações não humanas de agência secundária que ele vai mais especificamente tratar se não seria esse entorno da obra de arte também o lugar de outros operadores que ele não considera mas também outros agentes como o próprio curador o crítico o professor a instituição o patrono que é esse mecenas sem corpo esse mecenas despersonificado o patrocinador a partir também dessa proposição de agência ele também muito claramente quando ele está definindo o que é esse campo dessa antropologia da arte com o qual ele quer se relacionar ele faz uma distinção com a ideia da sociologia da arte ele vai dizer muito claramente que ele não quer se relacionar com esse mundo da arte que ele não quer se relacionar com esse meio da arte simplesmente porque ele não existe em uma série de culturas que ele está tratando também então por uma questão talvez de método ele tira esse elemento e eu tenho dúvidas se ao discutir agenciamento a gente pode para a arte contemporânea não incluir por exemplo essa grande poderosa agência que é o trabalho do curador e essa relação que ele tem com o artista diante por exemplo de uma metodologia de criação que hoje a gente trata e trabalha e usa muito que é o comissionamento quando um curador convida um artista para produzir uma obra específica para um contexto que não é simplesmente o contexto do site específico não é uma obra que se relaciona simplesmente em relação ao espaço mas é uma obra que se relaciona com um contexto com um contexto de tempo de espaço político cultural e sobretudo com o contexto daquela relação que está implicada ali entre o curador e o artista eu ficava me perguntando talvez como uma leitora uma leitora um pouco impressionista da obra eu ficava me perguntando se será que dentro desses espaços desse entorno ou desse agenciamento secundário a gente não poderia encaixar e esses operadores que eu acho que são muito importantes para a gente entender criticamente o campo da arte contemporânea hoje então assim eu acho que para mim essa seria para o leitor do que vem da arte essa talvez seria uma uma nota necessária que eu acho que é preciso identificar mesmo esse onde é que está esse sistema de leitimação da arte como parte dessa equação a princípio não está eu acho que o lugar do destinatário que ele aqui ele coloca por exemplo a figura do mecenas acho que esse lugar do destinatário é insuficiente porque é um destinatário que é público é um destinatário ou que é o mecenas que encomenda uma obra de arte por exemplo no caso de um destinatário agente e eu acho que esse lugar ele é insuficiente porque ele talvez esteja esse lugar do destinatário ele talvez precisasse ser diluído em outras etapas mesmo do processo de criação que está entre alguma coisa entre o protótipo índice e o artista eu acho que tem aí essas figuras outras do sistema da arte deixa eu ver aqui o que eu anotei mas bom acho que ele faz uso de um vocabulário articula conceitos que são conceitos muito caros mesmo ao debate em arte eu anotei para mim três conceitos que são muito importantes a ideia de ação eficácia e resistência então a arte não diz nada nem simboliza nada a arte é um sistema de ação que muda o mundo é um sistema de ação para mudar o mundo então tem esse fazer a arte faz coisas no mundo eu acho que essa é uma ideia muito importante que de alguma maneira inclusive se relaciona com toda uma teoria um pensamento crítico brasileiro que se constitui particularmente ou sobretudo a partir dos anos 60 e 70 no Brasil que se pergunta muito arte para que ou qual seria essa função social da arte tem um livro da Aracia Amaral que tem inclusive esse título arte para que então eu acho que essa ideia de pensar a arte como ação ou como esse fazer sem dúvida é uma ideia iluminadora para os nossos debates a ideia de eficácia que ela é altamente rejeitada por esse cânone mais tradicional da arte então a eficácia não no sentido do utilitário mas eficácia no sentido de uma rejeição a ideia da aura ou dessa iluminação ou desse estado de consciência alterado apartado do mundo então eu acho que quando ele traz o termo de eficácia ele traz isso para uma concretude mesmo das relações sociais que só acontecem como relações sociais e a ideia de resistência que ele fala não é talvez um tópico tão importante para ele mas é um tópico importante para mim então eu fui buscar isso ao longo do livro que ele está falando de uma resistência aplicada ali ao índice uma resistência do índice de não se deixar dominar completamente sempre um índice você nunca decifra por completo o que aquela máscara quer dizer então o índice em si exerce uma resistência mas também como enfim eu acho que para mim indica também indica essa qualidade da força de uma força ativa da arte então acho que esses três conceitos para mim foram conceitos caros que eu identifiquei no livro para finalizar acho que talvez me interessa ainda um ponto que acho que quando ele coloca esse modelo que implica de diversas formas uma redistribuição ou redistribuições mesmo de poder de agência seja na criação na circulação na recepção no meu entender ele está nos colocando também diante da necessidade de achar não só novos termos um novo vocabulário para a gente se livrar daquele vocabulário impregnado de um cânone colonizador que a gente não quer ou que a gente tenta se apartar dele então acho que ele está não só falando sobre essa necessidade dos novos termos mas também de uma reelaboração desses lugares de poder então se índice tem sua potência de agência se o protótipo tem sua potência de agência se o destinatário se o artista está ali muito claramente no seu lugar de agente eu acho que tem uma redistribuição pelo menos abstrata teórica hipotética dessas relações de poder do campo da arte que eu acho que devem e precisam ser aplicadas e replicadas e sentidas e reverberadas mas também nas práticas mesmo tem umas talvez só por fim tem algumas não talvez eu acabe aqui mas é só porque eu achei muito lendo quase como quase irresponsavelmente assim quase como uma obra literária assim ele faz umas tentativas uns exercícios de por exemplo falar de objetos como agentes assim e ele trata muito da intenção assim de uma de uma intenção que pertence a esse lugar da agência e em alguns momentos trata dos objetos como pessoas e quase enfim a despeito de todo esforço e da erudição dele de explicar o que ele quer dizer quando ele trata do objeto como pessoa tanto de uma ideia muito ampla de pessoa mas também como que a antropologia faz assim pessoa pode ser muitas coisas como coisa pode ser muitas coisas eu acho que esses eu acho que são para mim uns lampejos assim que vão talvez reconduzindo a gente para um debate mais poético que é político também na forma e na maneira de fazer essa realaboração e redistribuição dos poderes no campo da arte assim acho que são essas as minhas notas assim sobre sobre o livro de novo achei desafiador a leitura e embora não seja Pedro falou não é um compêndio de análise sobre povos mas é também porque ele é muito generoso em buscar exemplos muito distintos muito diversos de culturas muito diferentes e vai fazendo ali exercícios junto com você de aplicação mesmo desses termos e dessas novas relações que ele está propondo aí com essa ideia de arte e agências então é isso obrigada finalizo coloco questões bom então não vou me alongar só fazer alguns comentários a partir do que foi dito aqui e bom queria começar lembrando que a publicação do arte agência pela UBU faz parte de uma coleção de antropologia e eu acho que o arte agência faz um pouco de sistema se relaciona com outros dois livros publicados pela mesma coleção que é a invenção da cultura e o livro o efeito etnográfico que são esses três antropólogos o Roy Wagner a Maren Stratton e o Alfred Gell que Gell desculpa que na verdade mudam com o contexto muito grande da antropologia de língua inglesa e eles estão eu acho que eles têm o Gell mais especificamente uma preocupação com o mundo com o tema da arte mas essa questão da estética da relação entre estética e antropologia está muito presente nesses outros livros também e esses outros trabalhos eu falo da Maren Stratton não só desse desse livro de artigos mas do livro do o gênero da dádiva que foi publicado em 88 você tem uma crítica de uma certa maneira continuando o que propôs o Moos uma proposta de repensar essa relação entre pessoas e coisas e também oferecer uma crítica a esses modelos do simbolismo da semiologia em que o fazer o Wagner vai falar o símbolo faz coisas não só representa que é algo também que o Gell vai desenvolver aqui os objetos não pensar os objetos de arte como representações ou como símbolos de outra coisa mas como agentes como coisas que fazem e a partir daí você tem uma um embricamento necessário entre as pessoas e as coisas onde termina a agência das pessoas e começa as coisas que é uma uma distinção que está muito enraizada nas nossas metafísicas no nosso modo de pensar sujeito e objeto então eles propõem realmente uma uma outra possibilidade de pensar essas relações então por exemplo a noção de agência vai aparecer que aparece muito no livro da Melanie o gênero da dádiva que é também um livro sobre a relação entre pessoas e coisas pensar agência o fazer é indissociável de repensar o que que vem a ser um sujeito ou uma pessoa daí essas ideias de pessoa distribuída de pessoa partível e depois no próprio Ryan Wagner a pessoa a ideia de pessoas fractais quer dizer você rompe com um núcleo duro das nossas formas de pensar a arte e a agência de uma maneira geral para fazer esse rompimento você tem que romper também com a própria ideia de sujeito ocidental e com a nossa distinção entre sujeito e objeto e isso é algo que também na mesma época tem um um reflexo numa antropologia da ciência por exemplo que também está pensando os regimes de conhecimento e de estabelecimento de fatos não à toa o Bruno Latour no começo nos anos 90 também 93 escreve um livro sobre o culto moderno dos deuses fatiche que ele brinca com a ideia de fato e de fetiche então tem uma série de todos esses trabalhos eles estão dentro de uma atmosfera intelectual que é interessante e como que o Guel o Gell ele vai abordar o mesmo tema a partir da arte e dessa relação entre pensar fazer uma teoria antropológica da arte é repensar essa própria distinção entre pessoas e coisas e essa ideia da subjetividade ou da agência das coisas bom mas isso só para falar um pouco fazer um comentário sobre a coleção da Ubu e agora algumas questões para cada um dos interventores a Germília falamos da tradução e aí retomando um pouco essa ideia de pensar a relação entre o Alfred Gell e a Marilyn Stratton como você foi tradutora também da Marilyn nesse livro editado também pela Ubu eu queria que você falasse um pouco da diferença entre traduzir a Marilyn Stratton e o Alfred Gell o próprio Gell o próprio Alfred Gell ao comentar o livro da Stratton O Gênio da Dádiva ele vai falar da dificuldade de entender o livro dela que é um livro que tem uma linguagem muito difícil ela mesma vai dizer que trabalha no limite de uma linguagem e ele vai dizer que é preciso que ele tenta traduzi-la a partir de uma linguagem que ele chama de diagramática e que seria muito mais esquemática e portanto muito mais clara no Gell você tem uma linguagem muito mais clara e eu acho que isso reflete na própria maneira que eles têm de criar conceitos e isso retoma um pouco aquela discussão que o Pedro estava fazendo do conceito que o Gell vai desenvolver de agência que ele acaba num esforço quase que esquemático em opor agência primária de agência secundária e que isso rendeu uma série de mal entendidos e até de simplificações do pensamento do Gell mas aí eu queria que você comentasse um pouco dessa diferença de linguagem entre Stratton e Gell que estão escrevendo no mesmo tempo e estão se comentando se discutindo e a partir desses dois estilos que são muito diferentes e como que isso reverbera na tarefa do tradutor e aí é interessante como que essa própria distinção entre o agente primário e o secundário e a própria linguagem do Alfred Gell fazem dele uma espécie de pré-pós social para usar o termo do Márcio Goldmann e do Ribeiro de Castro também pré-anunciando uma que só publicação da editora Ogur quer dizer um pouco quer dizer o Gell estaria o Gell e o Gell e o Gell e o Gell teria radicalizado na linguagem no próprio modo de pensar dissolver fronteiras entre sujeitos objetos pessoas e coisas e o Gell numa demarche muito parecida ele de uma certa maneira fica com um pouco um pé atrás mas isso também poderia ser pensado como uma questão de estilo e de linguagem aí não sei e para o Pedro uma pergunta que eu faria quer dizer o Pedro que trabalhou muito com artes verbais e o Alfred Gell é um autor muito importante para o seu trabalho e de uma maneira interessante notaria que o trabalho do Gell o Art and Agency ele trabalha muito pouco com a questão das artes verbais com a agência da palavra que é um tema clássico também da antropologia que está ali desde o Malinowski e tal e acho que a Julia falou um pouco disso ele está privilegiando uma matriz mais visual mais material e como que isso como que a gente poderia fazer uma leitura das artes verbais acho que o seu trabalho tem feito muito isso a partir do Alfred Gell como pensar as artes verbais dentro dessa proposta da arte agência e como daí pensar o índice de uma maneira digamos assim intersemiótica não apenas visual ou material mas com outras semióticas bom e para a Julia enfim enfim algumas coisas que eu achei fascinantes no seu trabalho na sua fala uma coisa que eu te perguntaria é bom o Gell uma das coisas que ele fala ele fala muito em ativação de objetos os objetos não podem ser tomados nenhum objeto de arte pode ser tomado por si mas a partir da sua ativação e de um contexto relacional e isso tem muito a ver com várias discussões de arte contemporânea que eu não teria competência de entrar aqui mas também com a própria transformação de um espaço positivo e portanto do trabalho do curador que eu acho que é um pouco a provocação que você fez aqui e que pediria para você falar um pouco mais e é interessante o Pedro falou em um determinado momento a gente não pode buscar a gente não vai encontrar no Alfred Gell um manifesto pós-colonial ou nada do tipo ele é um antropólogo britânico clássico interessado em pensar em comparar culturas do mundo inteiro e coisas assim e aí na tua fala você retoma essa coisa mas como trazer o problema da arte agência para a discussão de arte política que não necessariamente é uma não necessariamente é uma discussão pós-colonial do tipo da crítica dos poderes instituintes mas como pensar a própria arte porque reagentiva como um instrumento de transformação enfim são comentários gerais comparando então as experiências de tradução da Marilyn e do Gell primeira lembrança que me vem à mente é quando ela esteve aqui em São Paulo a Marilyn foi em 2014 a Florencia acho que foi isso e aí eu comentei com ela estou começando a trabalhar na tradução de arte agência ela ficou feliz celebrando que esse livro ia sair em português e eles eram amigos ela até ajudou tirando dúvidas no processo de publicação do arte agência lá na Inglaterra e amiga da Simera até hoje a esposa dele o texto da Marilyn nada nele é fortuito tudo muito bem pensado desde as escolhas lexicais a sintaxe a Luisa Valentini que está aqui trabalhou também o efeito etnográfico tudo é muito pensadinho e foi uma experiência intensa acho que foi a experiência mais intensa de verter um texto para o português que eu tive não se compara com nenhum outro projeto de tradução ao qual já me dediquei porque por exemplo os outros títulos da coleção Argonautas nos quais eu trabalhei a Políticas do Sexo da Gay Rubin e a Arte Agência do Alfred Gell eles têm uma estruturação mais clara eles são mais diretos o texto o texto da Marilyn é muito intrincado e tem muitas camadas acho que eu já até contei acho que no curso do Pedro uma vez eu mencionei uma pergunta que ela fez acho que a Tati estava também que ela perguntou você acha que eu uso muito voz passiva você acha que eu exagero no uso de voz passiva como te pareceu isso então são algumas críticas até que fazem na Inglaterra a ela ser muito complicado mas eu acho que é parte do cuidado com os conceitos a qual ela se propõe eu acho que os dois também de maneiras diferentes lançam a mão do humor que é algo que a gente não falou aqui mas eu acho que tem várias passagens no Arte Agência que são engraçadas são divertidas essa coisa tem um momento agora eu não vou lembrar exatamente o capítulo não sei se alguém lembra mas que ele fala da relação dele com o carro que quando você é tipo um carro é leal a você eu acho muito engraçada essa passagem é muito engraçada e eu acho que os dois tem uma ironia assim de fundo em alguns momentos e acho que é importante dizer também que toda essa problematização que a antropologia vem fazendo de dicotomia agistas entre parte toda dentro fora que que bebe muito essas etnografias da Melanésia da Polinésia da Oceania está nos dois também como pressuposto que é outro ponto que os aproxima acho que é isso basicamente Renato você faz perguntas difíceis ele quer saber como é que seria possível como é que seria possível usar essa teoria para tratar de poéticas da oralidade ou artes verbais literatura porque não ou seja todo esse aspecto da produção verbal textual etc que ele não considera eu acho que na verdade a teoria dele poderia ser perfeitamente aplicada para produção literária na medida na medida em que a gente está aqui por exemplo ao redor de livros os livros também são objetos seria mais interessante até uma coisa que me ocorreu agora pensar por exemplo em casos nos quais os livros são efetivamente transformados em objetos agentivos como por exemplo na Amazônia vários povos indígenas ressignificam os livros e transformam os livros em objetos rituais inserem os livros dentro de uma dinâmica relacional muito parecida com essa do tipo de fenômeno que ele estuda mas para estudar o texto propriamente dito ou a tradução ou a produção de textos verbais textos que sejam não escritos aí já você teria que pensar um pouco o que é evidente eu cheguei a fazer uns exercícios sobre isso em outros trabalhos mas o que é evidente é a potência da maneira pela qual ele reconfigura a noção de pessoa que é o que é de novo uma linha comum com a Marilyn Strathair e com o Roy Wagner como você falou ou seja porque se a noção de pessoa já é toda outra uma pessoa distribuída uma pessoa partida uma pessoa fractal uma pessoa com pessoas uma pessoa que embute outras pessoas e que se externaliza para outras pessoas uma pessoa que é um resultado da relação do acúmulo de relações com outras pessoas e assim por diante o que você faz imediatamente é diluir a metafísica do sujeito do autor do autor criador etc que é um dos pilares da nossa concepção de poesia e de literatura isso me ajudou muito quando eu estudava as artes verbais de um povo amazônico os marubos entender quem efetivamente é que produz aquilo aquilo que a gente traduz como um canto a gente sabe em muitos casos que na verdade esses cantos são uma espécie dos cantos de pajé por exemplo são imagens de uma cena cosmológica na qual diversas pessoas interagem e a pessoa que canta esse canto aqui simplesmente é uma espécie de porta-voz essa cena então como se ela tivesse como se alguém pudesse escutar um pajé cantando e abduzir tentar abduzir a agência de outrem através desse pajé ou seja da miríade de espíritos de mortos que aquela palavra traduz você tem de novo toda essa relação entre emissor e protótipo as antigas relações de emissor e destinatário que agora são protótipo o destinatário o índice etc dá para você redistribuir isso entender um outro fenômeno que não necessariamente é um fenômeno visual como esse que ele considera mas é isso minha vez eu acho que a sua pergunta sobre ativação é uma pergunta super interessante eu acho que por ativação no campo da arte a gente entende essa faculdade de animar o objeto o objeto que está exposto no espaço expositivo mas também tem uma dessacralização do próprio espaço expositivo que está embutido também na ideia de ativação para a arte mas sobretudo eu acho que tem um desejo de implicar de experiência a coisa fazer a coisa estar implicada numa experiência que é uma forma de conectar com outras instâncias daquela da existência daquela obra que se deram em outro tempo o espaço que seja o processo a criação enfim o caminho a circulação até aquele momento então eu acho que a ideia de ativação embora ela às vezes seja usada de uma maneira quase talvez não sei excessivamente didática porque relacionada a um certo tipo de ideia de mediação por exemplo no espaço expositivo de uma obra e tal eu acho que ela é uma ideia muito potente porque ela dá conta de uma série de coisas que não estão ali mas que fazem parte daquilo que estão ali na agência daquele ou um desvelamento que pode se dar de maneira enfim pela cognição ou pelo mistério assim mas que falam da existência daquela obra como alguma coisa em vivo contato com outros sujeitos e com o mundo eu acho que eu poderia acrescentar na minha listinha de termos que transitam talvez entre os vocabulários essa ideia de ativação e acho que ela é por si só talvez enfim uma especulação para sua outra provocação sobre a ideia do potencial político mesmo dessas teses ou dessas equações que ele propõe eu fiquei pensando sempre mais como equações que acontecem no momento que ele está diante do objeto do que exatamente como teses ou definições que ele vai criando a priori então acho que talvez essa ideia seja também um pouco essa existência que se dá sempre em relação a algo eu acho que é o potencial político mesmo de identificar a ser identificado nessa obra ele dota as obras da capacidade de fazer eu acho que nem ele concorda apesar das afirmações muito periptórias assim de que as obras de que não há coisas para ler nas obras de que as obras não podem significar ainda que questões ou dúvidas ou intrincamentos de pensamento enfim eu acho que as obras a gente pode ler coisas nas obras as obras podem significar coisas mas sem dúvida eu acho que a capacidade delas das obras de fazer e de incutir pela ação que gera um potencial político e que eu acho que é o que particularmente mais me interessa nas obras e é por isso que mesmo as obras não mesmo as obras não engajadas não militantes não políticas engraçado havia todo esse debate nos anos 60 e 70 no Brasil durante a ditadura talvez a gente precise relaborar essas questões agora achar nossas próprias estratégias para encarar o que vem por aí ou o que já está aí mas havia toda o que seria uma obra política ou que obra opõe resistência ao mundo que obra opõe resistência aos poderes violentos como essas obras agem e eu acho que esse breve tempo que nos separa por exemplo dos anos 60 e 70 no Brasil já mostra que as obras políticas vão muito além da sua capacidade de tratar do tema político de serem engajadas ou militantes enfim o debate lá entre tropicalistas e cpcistas por exemplo a gente viu que ele não precisava ter acontecido com aquela capacidade talvez com aquela verve de destruição e de ataque mútuo porque enfim a política ela está espraiada e está enfim em cada célula dessa potência de fazer que uma obra de arte tem no mundo e de mudar o mundo nesse sentido eu achei maravilhoso como ele não tem nenhum medo de fazer essa afirmação assim no livro as obras de arte fazem coisas elas têm a capacidade de agir e de mudar e de transformar essa afirmação acho que ela é importante que ela seja feita sem ressalvas abriu para o debate eu queria se juntaram três coisas que me incomodaram profundamente na última Bienal de Veneza que foi uma discussão enfim tem um escultor importante brasileiro super reconhecido muito envolvido no mercado da arte etc que é um escultor e que trabalha com o conceito de rede de construção de rede de formas que o Ernesto Neto etc e que de um tempo para cá resolveu transformar o seu trabalho de redes em cabanas em pegar os índios levá-los para a Bienal fazer um movimento pajé fazer um movimento xamã se transformou em xamã etc e aí me veio agora você falou das dificuldades que vocês tiveram de pensar qual seria o lugar do não falo nem do do índio e sim você falou da resultante da obra deles me veio uma um desgosto uma coisa não desgosto um estranhamento que eu tive no sentido de não estou entendendo estamos de novo nos colocando no lugar dos exóticos por que estamos aqui dessa forma por que ele teve sendo que a obra dele em si a obra dele em si já era poderosa pela sua forma pelo seu trabalho de tecido de rede uma rede que começou sendo uma rede apenas enfim e aí eu pensei nisso o quanto o lugar da agência era suficiente nesse lugar da coisa e o quanto a coisa definitivamente ela tem um lugar de imantação própria que não precisa de mais de nada de tudo isso e só só uma reflexão apesar de que foi uma posição porque eu não gostei nem um pouco que o Ernesto Neto tivesse levado todos os índios para lá o pessoal que está aí fora também pode falar a gente só pede para entrar aqui por causa do sinal do microfone se quiserem comentar mais alguém queria só reagir ao que você disse é uma discussão super complicada não vou entrar muito nisso porque tem cheia de arestas e de polêmicas e tal mas acho que de alguma maneira também ela revela não diria os limites mas os contornos do arte agência eu acho que essa é uma discussão eminentemente política do Ernesto Neto e não tem elementos nesse livro para a gente tratar muito disso até poderia fazer aqui algumas coisas rocambolescas e tal mas acho que não é o caso talvez inclusive mais daria dar para você uma teoria que é suficientemente plástica para você interpretar fenômenos os mais diversos mas nesse caso especificamente eu acho que tem outras questões questões no outro sentido da noção de agência no sentido da agência como protagonismo político de lugar de fala de representação de autoridade uma série de questões envolvidas no assunto que escapa um pouco do gel mas é um caso bastante interessante a gente tem discutido bastante isso por aí eu inclusive fico pensando nas minhas notas eu fiquei incomodada de por exemplo quando eu falo qual seria o lugar desses outros personagens assim por exemplo do curador do patrocinador etc nas minhas notas eu acabei usando eu não queria simplesmente pressupor esse lugar de agente também tal qual um artista por exemplo pode ser um agente ali naquela equação do gel mas eu usei a ideia de operador nas minhas notas eu fiquei lá pensando e usei o termo operador e talvez nesse caso eu acho que eu vejo essa operação esse exemplo do Ernesto Neto e do enfim da Ayahuasca do ritual e de como ele coloca isso como parte de sua obra eu vejo talvez isso de duas formas mas nenhuma delas é conclusiva então uma delas é que eu acho que ele talvez nesse caso ele seja um operador mais do que um artista agenciador e eu vejo também por outro lado do ponto de vista do que ele apresenta eu vejo como uma colagem assim me parece muito claramente que tem ali uma uma obra com uma capacidade de retenção assim que ele vai que ele apresenta ali tem uma armadilha também tem uma obra que se coloca ali e tem uma outra coisa que ele acrescenta que para mim me parece uma operação de colagem ali mas que ele vai aos poucos e acho que é o desejo dele costurando um sentido uma intenção daquela colagem mas como obra de arte me parece muito mais essa aproximação de duas coisas do que exatamente alguma coisa ou como uma proposição formalizada fechada e fico pensando se isso também não vem para mim desse lugar que eu acho que ali naquele momento ele se coloca que é um lugar talvez trazer o artista para um lugar de um operador mesmo ou para além da capacidade da sua capacidade de agência ali naquele contexto não sei mas eu acho que é um eu não eu acho que o incômodo que esse trabalho gera ele é um incômodo muito positivo assim eu talvez eu tenha menos resistência de negação a essa colagem do que interesse mesmo de ver o que que isso vai dar assim mesmo ou de que forma esses esses dois elementos que estão ali colados eles vão talvez eventualmente se transformar e mutuamente se se contaminar e talvez gerar uma outra coisa adiante mas e penso também se isso se esse incômodo dessa dessa obra ela também não tem a ver com todo o entorno e com todo o contexto dela ela é indissociável desse contexto por isso também a minha minha incapacidade de pensar nessas equações fora do meio assim fora do sistema essa pergunta da Patrícia por exemplo não existiria se não fosse a Bienal de Veneza Bienal primeira mais importante mais canônica um grande instrumento de legitimação dessa arte ocidental canônica e esse tipo de colagem de operação nesse lugar é diferente é diferente dessa mesma obra enfim no território do Acre isso que ele que ele está considerando o espaço a palavra mais perguntas comentários bom então sendo assim vamos encerrar pensando no que poderia o Art Agency o Art Agência nos inspirar politicamente eu diria que todo mundo agora podia ir para casa e fazer um vote vote sorcery uma feitiçaria de índice de um certo inonimado que porque as palavras se agente a gente não pode pronunciar aqui e é isso assim a gente pode terminar mais feliz um pouco e ir para casa com um pouco mais de obrigado agradeço sobretudo para vocês todos que estiveram na mesa pela excelência do debate e peço talvez só um minuto que vamos ter uma pequena surpresa e gostaria eu e meu colega a gente vai preparar então logo mais será anunciado o vídeo estamos em uma transmissão ainda ao vivo sempre realizamos através da nossa página no facebook tapera 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 no facebook e depois o vídeo fica salvo dá inclusive para baixar ou para assistir ok aí só um segundo por favor e aí E aí Então, sábado, na Casa Plana, na Frederico Coutinho, 1139, tem no nosso Facebook. A gente vai festejar dois anos da UBUR debatendo, já que é véspera das eleições, e todos os debates vão acabar esquentando. Christian Dunkel vai falar sobre reinvenção da intimidade no mundo atual. Renan Quinalha vai falar sobre as políticas do sexo da Gayle Rubin. A Marina Persson vai falar sobre o Kubrick. E o Pedro Paulo Pimenta vai falar sobre Darwin e a origem das espécies. Então, vocês estão convidados a partir das duas e meia na Casa Plana. Obrigada.